A Comissão de Saúde e Meio Ambiente recebeu o secretário de Município de Saúde, Guilherme Ribas, entre outros integrantes da pasta, para tratar de vagas destinadas a pessoas com transtornos psiquiátricos judicializadas e custeadas pelo Poder Executivo, na comunidade terapêutica Pousada Acolher. A reunião aconteceu no dia 11 de junho, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Representantes da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde e da Pousada Acolher foram convidados, mas não compareceram à plenária. A comunidade terapêutica foi interditada por más condições na estrutura do prédio e de cuidado com os pacientes. O secretário de Saúde afirma que nenhum residencial terapêutico tem alvará de funcionamento emitido pelo Poder Executivo em Santa Maria. Eles são pacientes judiciais que foram para lá por encaminhamentos, por nós não ter mais vagas contratualizadas do serviço que nós temos atualmente em Itara. Nós temos atualmente, estamos tendo acompanhamento da Saúde Mental, do CAPS, para a do VEBO, que é a referência deles. E estamos buscando, num diálogo frequente entre Ministério Público, Secretaria de Saúde, Procuradoria, buscar melhorias naqueles locais para futuramente o local que estão esses pacientes que são de Santa Maria e de outros municípios conseguir ter um lugar mais salubre, um lugar com alvará sanitário para ter um melhor cuidado para aquele grupo que faz parte do nosso município. O chefe da pasta diz que a empresa que administra o local está tentando se adequar para ter a permissão de funcionamento como um residencial terapêutico. O local teve duas avaliações da vigilância nesses últimos tempos. Essas avaliações não foram positivas. Posterior a isso, nós fizemos uma reunião. A reunião foi algo de uma pactuação que tivesse melhorias para ter uma avaliação futura e também tendo alternativas que aqueles pacientes que estão presentes lá conseguissem ficar fora do estabelecimento durante o dia para conseguir ter uma melhor cuidado na sua saúde mental e na sua saúde física. E nós estamos agora esperando para fazer uma nova avaliação naquele local para saber se vai ter condições ou não ou se nós vamos ter que realocar aqueles pacientes que estão lá presentes. Esse tema chegou até a Comissão de Saúde e Meio Ambiente através de uma denúncia das más condições dos 22 pacientes que estão no local e também de más condições na infraestrutura do prédio. Mediante essa denúncia, os vereadores Helen Cabral, Valdir Oliveira e a assessoria do vereador Tony Oliveira visitaram o local no dia 11 de maio e constataram procedência nas denúncias. A vereadora Helen Cabral, uma das parlamentares que visitou o local, relata o cenário que ela encontrou nessa data. E hoje o que a Secretaria de Saúde nos passa é mais preocupante ainda, porque a gente percebe que na pousada a colher hoje é um alojamento de pessoas que estão lá, pelas condições que a gente viu, tem problema de higiene, tem problema de infraestrutura, tem problema elétrico, hidráulico, problema na questão da alimentação, na questão da própria, né, o que é feito com essas pessoas durante o dia lá. A gente percebeu que elas ficam numa televisãozinha lá, uma quantidade muito grande envolvida só com aquela situação ali. A parlamentar acredita que o Poder Executivo deve tomar uma medida para resolver essa situação. Então a gente percebe, sim, que o município de Santa Maria precisa, o Executivo Municipal, precisa urgentemente encontrar uma saída para essa situação, porque não é possível essa casa, essa pousada, ela não tem um alvará, ela está como uma casa de passagem, mas na verdade ela não consegue nem ser uma casa de passagem, nem uma casa terapêutica. Essas pessoas, na verdade, não tem um espaço, não existe um espaço na cidade que possa acolher a saúde mental. Então a Prefeitura precisa ter um planejamento e pensar, e a curto prazo, o que vai acontecer com essas 22 pessoas que estão lá, sendo que nós tínhamos o conhecimento que eram oito vagas que a Prefeitura pagava, hoje a gente ficou sabendo aqui que são 16. Então é quase a grande maioria das vagas de 22, são 16 pessoas pagas com dinheiro público, com o nosso dinheiro, nessa pousada, sem condições nenhuma de acolher qualquer pessoa, muito menos pessoas em situação de saúde mental. Tchau. 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 Tchau.